Há pouco mais de dois meses, eu estive visitando uma escola municipal no bairro da Compensa, Escola Elvira Borges. Entre alguns problemas que identificamos lá, um dos principais era uma sala em que os ar-condicionados não funcionavam e as crianças estavam lá tentando estudar num calor infernal. Fiz o requerimento e encaminhei a CEMED para que fosse resolvido esse problema. Passou mais de um mês e a CEMED não nos respondeu. Reiterei o pedido para que fosse resolvido o problema dos ar-condicionados. E nada. Então, entrei em contato com os amigos empresários que fizeram a doação de três ar-condicionados. Não são novos, mas vão resolver paliativamente esse problema do calor até que a Prefeitura resolva esse problema. Fica aqui a sugestão para que essa parceria público-privada possa se estender entre os órgãos da Prefeitura e os empresários, beneficiando assim a todas as pessoas que precisam. Tchau!